Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. Quero falar com você hoje, pra você que tem interesse em fazer vídeos, mas não quer colocar tua voz ali nos vídeos, tá? E quer fazer, colocar uma legenda e usar aquelas vozes que normalmente aparecem aí no Google, aquela voz do Google, aquelas vozes assim, então fica legal um videozinho que você pode também compartilhar nas redes sociais com outras vozes nas legendas dos seus vídeos. Se você tem interesse em saber como, então fica comigo até o final do vídeo aí que eu vou mostrar agora mesmo. Muito bem, pessoal, chegando aqui no canal agora, se você ainda não é inscrito, quero te convidar a se inscrever e clica aqui embaixo no botão vermelho, se inscreva e ative as notificações. Não pode esquecer de ativar as notificações, senão você não recebe os vídeos novos que aqui são feitos sobre marketing digital, redes sociais e programas, tá ok? Então vamos lá, eu sou o Osmar Colla e eu quero mostrar pra você agora, então, como você vai colocar legenda no vídeo teu usando o aplicativo CupCut, tá? E vai colocar aquela voz, uma voz diferente, já no caso que você não queira utilizar a sua, claro. Muito bem, pessoal, já estou com o celular aqui do lado, aqui na tela, pra mostrar pra vocês, então, a gente vai procurar um aplicativo aqui, já está aqui o CupCut, tá? É esse aplicativo aí, vou deixar o nome da descrição do vídeo, o nome dele, se você não pegou aqui, ali na descrição do vídeo vai estar o nome do aplicativo que é utilizado pra isso agora, tá? Então, olha só, a gente vem aqui, ó, em novo projeto, ele vai abrir assim, vamos ver aqui a parte inicial, ele vai abrir aqui, você vai procurar aqui por novo projeto, em novo projeto, vão achar aqui um vídeo, vamos ver esse aqui. Veja como instalar. Esse aqui, tá? Esse aqui mostra aqui como faz uma instalação de um programinha, tá? Então, eu vou adicionar ele aqui, você escolhe um videozinho teu, que está aí na tua galeria ali, que aparece no CupCut, tá? E você vai vir aqui embaixo aqui, pessoal, em texto, você vai descer aqui embaixo, você vai ver aqui, tem áudio, texto, stickers, camada, você vai clicar em texto, tá? Pra você poder, claro, adicionar um texto, então a gente vai colocar aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar nesse jeito aqui, ó. Então, veja como instalar um programa extrator. Um exemplo só. Vou colocar isso aqui como exemplo, eu posso, de repente, abrir um pouco mais. Aqui eu vou colocar ele aqui pra baixo, aqui pra ficar aí legal, ok. E olha só, agora, pessoal, que você colocou a legenda, vou arrumar aqui, ó. Coloquei a legenda e eu quero escolher a voz que vai falar sobre o que eu escrevi agora aqui, tá? Eu não quero que a minha voz apareça, mas eu quero que alguém faça essa legenda, leia o que está escrito aqui. Então, você vem aqui, ó. Lá do lado do botão, aqui vai ter dividir, copiar, estilo e conversão de texto em fala. Essa opção, sim, de conversão de texto em fala, você clica ali. Clicou ali, pessoal, você vai já abrir aqui. Ó, masculino 2, feminino, vai aparecer todos os tipos de voz. E olha como ficaria, então. Veja como instalar programa extrator. Isso aí, masculino 2, feminino. Veja como instalar programa extrator. Masculino. Veja como instalar programa extrator. E aí, você pode também optar por um desses e escolher. Ou também tem aqui as formas, aqui é o britânico, americano, tá? Aqui é o inglês, né? Veja como instalar programa extrator. Veja como instalar programa extrator. Eu deixaria esse daqui no caso. E aí, se você escolheu a voz que você se identificou mais e que ficou mais legal aí para o teu vídeo, que você acha que ficou legal, para colocar como uma legenda aqui, a narração no caso, você clica aqui na setinha lá do canto direito, embaixo, em sim, né? De ok para aceitar. Ó, gerando a conversão. Depois que você vai fazer, rola lá para o final, pessoal. Porque lá sempre o Cupcut deixa uma abinha aqui de enceramento, ó. Você clica em cima e clica em excluir aqui embaixo. E pronto. Aí é só clicar lá no canto direito, lá no topo, para você salvar. E olha aí, exportar ela. E depois que exportou o videozinho, olha aí. Você pode compartilhar em todas as redes sociais ou nestas que estão sendo mostradas agora aqui, o vídeo que você fez e colocou a legenda com uma outra voz. Aí que bacana, né? Então é isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido. E também, claro, gostado do vídeo, tá? E se você gostou, comece a fazer vídeos dessa forma aí. Talvez, se você é o tipo de pessoa, talvez que tenha aí um pouquinho, só aderecer e não tem muita vontade de estar gravando vídeo com as suas vozes, então você pode utilizar agora aí. Até porque não é também pelo quesito de ter vergonha ou não querer usar a própria voz. É exatamente porque fica um pouco diferente e é legal mesmo. Até aí eu mesmo vou utilizar agora um vídeo desse para colocar no Stories aí de uma rede social para divulgar algum produto aí. Beleza? Faça você também. Então volto logo mais com outras dicas e mais vídeos. E até mais! E aí